No final do mês passado, e na primeira metade desse mês, eu tenho mais relido do que lido. E aí, o que eu li e algumas das coisas que eu reli já tem estado em vídeos no canal, vídeos de resenha. Eu li Sinhazinha, do Afrânio Peixoto, ainda no finalzinho do mês de junho. Eu gostei, embora não tenha gostado tanto quanto do Maria Bonita, mas eu gostei e fiz uma resenha para ele no meu blog, eu vou deixar o link embaixo. Uma resenha escrita de Sinhazinha. Também reli, que eu disse que eu ia reler no projeto Releituras, Jardim dos Fins e Contini, do escritor italiano Jorge Bassani. Gostei, mas eu acho que eu não estava muito em sintonia com o livro para reler, porque eu fiquei largando alguns dias, aí eu retomava, pegava outras coisas para ler ou para reler, ele não estava conseguindo me segurar. Mas eu reconheci o tempo todo que a escrita é boa. Só que talvez nessa releitura, que eu só li esse livro uma vez, em 1992, então tem mais de 20 anos, nessa segunda leitura, eu estive mais atenta ao caráter dos personagens e a forma como a história é contada, porque é narrada por um dos personagens, eu tenho um personagem narrador aqui que conta a convivência dele com a família dos Fins e Contini, que eram todos judeus ali na cidade de Ferrara, na época em que estava começando a Segunda Guerra, estavam havendo aquelas leis cada vez mais cerceadoras da liberdade dos judeus até chegar aquilo que chegou. E esse personagem narrador me incomodou um pouco, porque eu achei ele uma figura muito pouco simpática, às vezes até um pouco chato. Então, ficou meio difícil de eu embarcar na leitura do ponto de vista dele. Eu até reconheço que isso é interessante. É sempre interessante você parar para pensar em como a coisa está sendo contada. A gente já tem falado sobre isso em alguns vídeos. Mas eu não achei ele uma figura simpática, achei ele às vezes uma figura chata, maçante, antipática. A figura que eu mais gostei, aliás, as duas, que eu ainda gostei, eu gostei mais, eu diria que é o pai do personagem narrador, porque eu acho que algumas das atitudes dele são próximas da minha realidade, das coisas que eu vejo até na minha família. E gostei um pouco da Nicole também, que é a filha, a mais novinha da família dos fins e contínuos. Essa família com a qual o personagem narrador trava contato e ele acaba se sentindo atraído pela Nicole e tudo isso. mas às vezes ele é uma figura bem chatinha. E aí eu reli, uma porção de Agatha Christie, mas eu reli da biblioteca, a grande maioria. Só teve um meu que eu reli, que foi o Encontro com a Morte, mas já tem vídeo resenha no canal, aí eu vou deixar o link embaixo. Eu reli, então eu não vou falar muito, porque tem uma resenha que eu fiz da outra vez que eu reli, Encontro com a Morte, e os outros eu fui pegando na biblioteca para reler. E aí eu reli, os últimos que ainda estão aqui em casa, A Morte nas Nuvens, que é uma aventura do Poirot, e eu dei quatro estrelas para esse livro, e só tem um detalhezinho nele que evitou que eu desse cinco estrelas, mas é um detalhe. E eu gostei muito, especialmente porque o crime acontece durante a viagem de avião, por isso a Morte nas Nuvens, e você fica tentando entender como é que aquilo aconteceu, naquela cabine dos passageiros, com aquelas poucas pessoas ali, como é que aquilo aconteceu. Detalhe, a bordo do avião está o Hercule Poirot, mas ele não está se sentindo bem, está passando mal durante a viagem de avião, o estômago dele está reclamando. Então, depois ele fica se sentindo assim muito mal. Puxa, como é que um crime aconteceu praticamente debaixo dos meus bigodes e eu não percebi, porque ele estava passando mal. Mas é muito boa e é especialmente um exercício, um desafio para o leitor, você tentar descobrir como esse crime foi cometido ali, com aquele pinguinho de gente, todo mundo podendo ver o que todo mundo estava fazendo, e no entanto, a mulher é assassinada ali. Muito bom, muito bom mesmo. Dei quatro estrelas para ele no escuro. Depois eu reli, Poirot perde uma cliente também, outra aventura do Poirot, que é sobre essa senhora, que está até a ilustração nessa edição aqui, antiga, essa senhorita Emily Arundel, que ela sofre um pequeno acidente em casa e ela fica desconfiada que foi um dos jovens da família dela, porque é aquela velha história da pessoa de posses, e que aí quando ela morrer, várias pessoas da sua família vão herdar o dinheiro. E aí a senhora Arundel escreve uma carta, depois desse acidente, que ela fica desconfiada que não foi um acidente, foi uma coisa provocada, ela escreve uma carta para o Poirot. Mas acontece um extravio com essa carta, vai parar muito tempo depois, uns dois meses depois, na mesa do Poirot, em Londres, porque ela mora no interior, e quando o Poirot abre a carta e resolve investigar, e ir até a cidadezinha onde essa senhora mora, ela já morreu. Consta que ela morreu de uma doença da qual de vez em quando ela sofria, já que ela já era idosa e tudo isso. Mas será que ela realmente morreu por causa de alguma doença? Por isso esse título, Poirot perde uma cliente, porque aí ele considera que ele está trabalhando para essa mulher, mesmo que ela já tenha falecido. O personagem mais simpático, além do Poirot, nesse livro, é o cachorro. Quem me conhece, quem conhece esse canal, sabe que eu adoro gatos. Eu não tenho nada contra os cachorros, mas eu realmente não gosto de cachorros. Então, os poucos cães que eu gosto, normalmente são alguns cães dentro da ficção. E esse cachorro que aparece aqui, nesse livro da Agatha, que é o Bob, que tem, aliás, um papel até relevante dentro da trama policial, é muito simpático. E o livro, a Agatha dedicou a um dos seus cães, realmente, ao Peter. terminei de reler Morte na Mesopotâmia, também uma aventura do Hercúlio Poirot, que é, na minha opinião, embora não chegue a ser cinco estrelas, também por detalhes, é um quatro estrelas, assim, com louvor, muito bom mesmo. Esse é um romance que também você tem aquela questão de não só quem cometeu o crime, mas como o crime foi cometido. E aí tem uma cena, assim, muito dramática em que um dos personagens, depois que aconteceu o crime, está olhando para aquele cenário e ele é fragrado, dizendo algo, Oh, agora eu acho que eu sei como esse crime foi cometido. E aí, já sabe, né? Mas, enfim, é um romance muito intrigante também sobre esse aspecto, como o crime foi cometido, e é um romance bem trabalhado, você tem mais de uma voz narrativa, ainda que não seja como os cinco porquinhos, mas você tem uma introdução de um personagem, aí você tem uma espécie de segunda introdução de outro personagem, até que você tem o resto da narrativa pela enfermeira. que vai para essa região, naquelas regiões da Síria, do Iraque, está havendo uma escavação arqueológica ali. Não nos esqueçamos que o segundo marido da Agatha era arqueólogo, o Max Maiolan. Então, ela conhecia um pouco esse ambiente, conhecia um pouco a linguagem, conhecia os tipos, aqueles tipos característicos que costumam estar em expedições arqueológicas. E aí, essa enfermeira vai para lá porque o chefe da expedição está preocupado com a esposa dele, com a Louise Leidner, que ela está, assim, um tanto nervosa. E aí, o resto da história é contado pela Amy, até que acontece o crime e o Poirot vai parar lá. Mas uma coisa que chama a atenção aqui, eu acho que é o tom de tragédia que esse livro tem. Eu não diria que é uma tragédia grega, não, mas eu acho que tem o seu toque de tragédia shakespeariana. É aquilo que a gente já falou, de que a tragédia shakespeariana, as pessoas são responsáveis pelo seu próprio destino, pelas escolhas erradas que fazem, pelas coisas erradas que fazem e que depois vão ter consequências. E a gente sente um certo, uma certa atmosfera, um certo clima disso aqui, de tragédia. porque a gente sempre tem, claro, coisas sérias acontecendo nos bons romances policiais, senão não seriam romances policiais, você vai ter crimes, muitas vezes você vai ter mortos mesmo, o crime vai ser um assassinato ou mais de um, mas é interessante em Morte na Mesopotâmia esse tom, essa atmosfera de tragédia. Até na parte final, nos últimos parágrafos com os quais a enfermeira, a Amy, termina a narrativa. de Morte na Mesopotâmia. Muito bom mesmo, muito bom. E esse eu não terminei de ler, eu estou lendo por conta dos 400 anos do Shakespeare, Shakespeare, o que as peças contam, da nossa especialista, Bárbara Eleodoro, mas eu estou lendo sem pressa esse porque eu tenho pretensão de ler e de repente terminar de ler até o finalzinho do ano, porque eu ainda estou pensando nessa questão dos vídeos, em cima dos 400 anos do Shakespeare. e é só. E é só. E é só.